Música Eu falo agora sobre um acidente esta tarde. Foi na BR-415 entre Itabuna e Ilhéus, bem ali perto de uma fazenda de turismo rural. Foi numa curva. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. O motorista do carro, que estava sozinho, ficou preso nas ferragens. Ele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Caliço Midler de Filho, aqui em Itabuna. Por volta das quatro da tarde, o caminhão ainda estava no local, mas o carro já tinha sido retirado da pista. Ainda segundo a polícia, o motorista do caminhão não teve ferimentos. Música TV Creepy Yuna Música 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 Música